Música Cada um possível, vou postar milzão em mim aqui Estou pronto O Lyson está em live Caraca, o que ele escreve ali? O Lyson está em live É o Lyson está em live Ele fez o que ele quis fazer Combinadinho Com a cara toda arregaçada Não é problema seu, meu parceiro Não é comigo não Vamos lá, galera É o mesmo time Não sei se é o mesmo time É cada um com si agora Como assim cada um com si? Ah não, aí não, aí não tem graça É bala nem todo mundo agora, malandro Ai ai Ah não, mentira Poxa, não tem�� minha guarda Uh, schorão Poxa, agora ficou massa, cada um possível, eu gostei É, agora a zoeira é garantida Não, é o mesmo people Não gostei não, o same aqui Tinha um camper lá te dando cobertura, né, hein, Gui? Não, pô. Ah, mas já tem negativo. Tá louco, mano. Olha o ato, pegou pelas costas aqui, mano. Ah, zora, mano. Já tem um lá em cima já camperando, vai. Tem que subir lá e derrubar esse cara. Ai, pê. Ai, ai, velho, os caras pegam pelas costas, mano. O ruim de eu se encontrar assim é isso aí, é o spawn, velho. Se você não quiser morrer, você fica de costas pra uma parede. Ninguém... Ah, para comigo, velho. Nossa, velho, os caras... Olha o Alice tá em cima, mano. Caraca, o Alice tá em cima camperando, velho. Tem um spot em cima, um spot em cima. Tá de spot em cima. Morre, filha da... Mãe, o cara tá de capacete. Puxa, o Alice me abateu de louco, mano. Você é louco, tio. Quase, hein, games, quase, hein. Nem rolei. Não, eu também. Cara, esse moleque... Ô, velho, esse é um cuzão, viu, mano. Na moral, 10 centímetros eu arrumava. Quem, quem, quem. É, os caras tão ficando em cima da torre, pô. Isso aí, é, vai. Ah, caí aqui, velho. Nossa, eu meti isso aí. Caraca, mano. Os ticos estão roubados. Oxe. Tem um ali em cima, ali. Ah, cara, meu anjento. Desce aí, eu sou o travesti. Nossa, eu matei o cara antes de cair, velho. Ah, tem atrás de mim. Atrás de mim. Corre pior. Não dá. Um de cada lado. Nossa, eu tomei de dois lados, velho. O Bob, se quiser, eu toco um pouquinho a vida, velho. Ai, ai, ai. Ah, mano, para aí, né. Para aí, né, Henry. Porra, hein. O que eu atirava, velho? Tomou chuva de bala e não morreu, velho. Ah, tá sem pressão. Legal. É dois. Nossa, miserável. Ah, velho, eu tava recarregando. Aí o... Tomado. Ah, recarregando é fácil. Ele tá sem bala? Tá louco. Acho que eu ia pegar o da esquerda também, ali, pô. O lote de pistola, você tem que dar 300 tiros. Bicho, desce aí de cima, seu arrombado. Os vídeos. Ah. Foi mal. Ah, hein. Esse rolou antes, velho. Bicho pirueta. Nossa, que susto. Toma na cara. Ah, não. Eu me joguei. Aí. Boa, boa. Meu. Ah, velho. Dois, dois, dois. atirando em mim, velho. Dois atirando em mim, mano. Também. Aí, aí. Ah, não. Esse moleque, esse moleque, esse moleque, esse moleque tá de hack, mano. Não tem condição, não. Esse cara toma tiro na cara, velho. Ele não morre. Olha pra tu ver. Olha. O Ingele me pegou lá de cima, mano. Boa. O Ingele. O que que eu fiz aqui com esse Nekros agora? Batatei legal, mano. Ah, eu tô sem bala. Eu tô sem bala. Boa. Ah, velho. Tô sem bala. Tô sem bala. Na minhas costas, velho. Me atirando. Eu tô. Mano, matei dois na pistolinha aqui, velho. Matei o Alisson e o outro cara aqui. Sem bala. O que é isso, cara? Caraca. Vamos ganhar, vamos ganhar. Aquele cara lá, eu desanimo dele. O cara não morre. Aquele Nekros. Caraca, moleque. Como é que o cara me acessou da... Que que é isso, velho? Olha o Marcos tá com 30, hein, galera. Olha o Bob arrombado em cima da turma. Olha o Bob lá em cima. Reclama dos outros e fica lá camperando esse cuzão. Bob, você não tem direito de me falar, não, tá? Mano, eu cheguei aqui agora, mano. Eu fui matar um arrombado. Tava com cinco que não saiu, mano. Esse Enri, não sei o que aí, ó. Ah, três, velho. Três lados. Nossa, mano. Até na pistolinha, velho. O Bob não sai de lá. Caraca, o Enri me pegou pelas contas. Velho, na pistolinha eu tô no terror, hein, mano. Ai, não tem bala aqui, não. Já era pra tudo. Nossa, que teco, mano. Nossa, que teco, mané. É o RD da pistolinha. É louco, tio. E esse Marcos 0,98 é chato, viu, mano? Ah, acabou minha munição. É meu. Agora vem outro minuto. Ah, é nas costas, mano. Nas costas. Ih, pegou pelas costas, mané. Boa, Bob arrombado. Corre, velho. Cadê esse cuzão? Tem um cara aqui, mano. Vou morrer. Vou morrer. Tô com o tequinho de vida. Ah, roubado. Ah, mano, se esse cara não morrer agora, velho. Esse cara, mano. Não tem como nenhum. Esse cara sou eu. Não, você não é. Morre, Bob. Corre, Enri. Ah, rotei. Nossa, velho. Consegue levar ainda. Vamos sair daqui a pouco. Vamos precisar. Ah, mano, para, Marco. Porra, tomou tiro na cara e não morreu, mano. Olha o engenho, rapaz. Correu de joelho. Toma aí na pistolinha aí, ó. Vacilão. Ah, ele rolou o primeiro kill, velho. Sai daí de cima, bota. Sai daí, bota. Não, não é que eu não. Pô, miséria. Nossa, nem vi de onde eu tomei, pô. Porra, Lazzarinha. Poxa, Anaína. Nossa, quase uma fringue aí, no final. Opa, tem gente em cima. Tem um tal de Alisson Kod lá em cima, hein. Poxa, os caras se mataram aqui, mano. Mataram a nossa senhora. Aqui é uma roupa mesmo. É, aqui é uma roupa, moleque. Bota uma cara aí para tu ver, vacilão. Acabou a minha munição. Ah, meu Deus. Ah, me matou caindo no chão, RD, velho. RD, eu tava descendo. Ah, sabe? Não, não, não. Eu tava descendo, mano. Nossa, eu nem tava atirando em tu, pô. Tava tombando o cara lá em cima. Toma, seu lixo, velho. Foi sorte demais. Nossa, matei e morri, mano. É louco. Olha quem vai morrer. 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 Ih, NPR, mano. Nossa, que troca. Ficou de cada lado. Ah, foi louco. Corre, Marcos. O charola. Oxe. O cara me pegando pelas costas. Nossa, velho. Corre, ninguém. Eu corri. Ah, louco, velho. Ah, velho. Caraca. Caraca, bonito. Tem chance aqui não para nós, ó. Tem um arrombado em cima da torre ali, né? Caraca. Ai, 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 ai. Ah, mosquito. Como que o mosquito morreu, velho? RD aproveitado. A nós volta. Que isso, RD, lazareto. Volta, Alex. Vota não, volta não. Vai fora, vai fora, vai fora. É brincadeira. Ah, matei. Ah, mano. Olha o confuso me pegou pela esquerda ali, mané. Corre, games. Corre, Marcão. Caraca. Vem, o Marco foi muito cagado em conseguir essa vantagem aí no início, mano. Porque eu quase, velho. Olha pra tu ver, velho. Essa vantagem de 10 dele aí, velho. Ficou desde o início. Vai, pobre. Nossa, olha o que cê veio. Caraca. Já era, mano. Olha lá. Fiquei... Fiquei em segunda, mano. Fiquei em segundo, cara. Fiquei em 3 melhores. Bob me trouxe 3 melhores. Mano, esse... Agora eu gostei. Esse... Esse marca deu muita sorte, velho. Que... Parece que ele já nasce, tá ligado? Com... Com 10 pontos, velho. Cê é louco. Ficou tudo salvado aí, velho. É louco. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí